Olá meu irmão, precisamos muito que você nos ajude a compartilhar esses vídeos, marque o seu joinha e compartilhe, esse é um apelo de Jesus, faça esse ato na divina vontade para poder atrair o reino da divina vontade para todos nós, sem esse ato a gente não vai alcançar as pessoas e você vai viver uma santidade somente para você mesmo e essa santidade não é na divina vontade, aquela que nós vivemos sozinhos, sem levar para o máximo de pessoas possível, por isso marque e compartilhe urgente esse vídeo, amém? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um golem da vontade divina a minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, pelo imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Vem, ó minha tua divina vontade, vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia, amém, fia-te Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Troque os seus pensamentos pelos de Cristo Essa é a mensagem desse vídeo que vai fazer uma grande diferença na sua vida O Senhor quer, com certeza, mudanças radicais nas nossas vidas em direção ao que é melhor para nós Ele é a fonte de tudo o que é de bom De tudo o que é melhor para podermos conduzir a nossa vida a partir desse momento em que nós damos a nossa vontade a Ele Nós queremos muito, muito ajudar as pessoas e queremos também sermos ajudados por Cristo cada vez mais nesse conhecimento Queremos muito, muito mesmo que o Senhor nos ajude cada vez mais a compreender tudo, tudo o que nós estamos aprendendo aqui E colocar na prática de verdade, utilizando os princípios da própria palavra de Deus Que nos ajudam para poder a gente redirecionar as nossas vidas em direção ao que Ele quer fazer Ao que Ele quer produzir em nós Precisamos muito, muito mesmo, ouvir mais e mais a Deus e buscá-lo mais e mais em nossas vidas Para podermos a gente compreender tudo o que Ele tem para nós Muitas vezes o fato da gente ter crescido numa igreja Ou sermos cristãos há muito tempo A gente muitas vezes pode nos pensar melhor do que os outros E esses pensamentos de julgamentos que nós temos constante em nós De escrúpulos, de observar as pessoas De olhar para fora de nós, isso é muito grave, muito perigoso Precisamos muito mudar e redirecionar os nossos pensamentos Para podermos buscar sermos cada vez mais próximos de Cristo Ou o próprio Cristo em nós, como é a proposta da Divina Vontade Uma das marcas dessa nossa geração É justamente essa rapidez de pensamentos E essa rapidez de querer julgar os outros E de querer saber muito De saber tudo, sobre tudo E querer dominar os assuntos Ter muitas informações constantes E isso pode causar um rebuliço em nossas mentes E achamos que quanto mais sabemos, melhor Mas muitas vezes é quanto menos sabemos do mundo E dos assuntos, pode ser que seja melhor Porque nós ao acharmos que sabemos tudo Queremos orientar as pessoas Queremos dar conselhos para as pessoas Ao nosso modo de pensar E enfiar a Bíblia O ela abaixo na cabeça das pessoas E muitas vezes podemos correr um grande risco De estarmos indo contra o Evangelho de Cristo Contra a caridade Então o Senhor quer de tudo Tudo que Ele vem nos ensinar Ele quer mudanças nos nossos comportamentos São muito tempo Que nós estamos agindo errado Porque é assim, porque é assim Eu falo isso, eu explico Eu ensino, eu ajudo E eu quero ajudar Mas as pessoas não entendem As pessoas não aceitam Está na Bíblia Está sendo falado na Bíblia E eu mostro a Bíblia E revelo a Bíblia E mostro que a pessoa está errada Sempre aprendi na Bíblia Que tem que ser assim Na igreja também disse assim E agora Você vai ver que essas coisas parecem que não dão certo Que o redirecionamento que você está tendo Não está dando certo Então a gente tem que pedir para Deus Como fazer essa mudança de pensamentos Como fazer para a gente não julgar mais ninguém Como fazer para a gente não Descontar nos outros também As nossas frustrações Porque sempre vamos descontar nos outros Muitos dos nossos problemas E temos que estar muito antenados com Cristo Buscando realmente o desabafo com Jesus Então nós precisamos muito Nós estamos aqui nesse canal Buscando de todo o coração Mudança radical Mudanças em direção A fazermos a plena e única e santa vontade de Deus De amarmos de todo o coração E adorarmos as suas santas disposições Para as nossas vidas Mas Jesus ele só atua Numa mente vazia Ele não atua numa mente Que tem muita opinião Então o Senhor nos ensina Que nós temos que buscar as coisas do alto E não é para lutarmos com os nossos pensamentos É para podermos redirecionar Mudança De redirecionamento De como fazer esses pensamentos Serem edificantes para nós Porque se nós somos pessoas Que dentro de nós Somos Temos uma intenção boa Nós podemos redirecionar essa intenção Se você quer mudar o mundo Quer a paz entre as pessoas Então a sua intenção não é má E agora O seu jeito de conduzir as coisas Que pode estar sendo o jeito errado Com a sua própria vontade humana Com a sua própria opinião Então nesse momento A gente quer ensinar e ajudar as pessoas Em Cristo Jesus A não lutar contra os seus pensamentos Que tem uma intenção pura Mas que estão somente Equivocados Vamos então Tentar visualizar Uma forma nova de Direcionar a nossa vida Em direção à vontade divina Ao que o Senhor nos fala Quanto que nós estudamos aqui O quanto que nós lemos aqui É muitas coisas Muito conteúdo Muitas verdades E essas verdades Com certeza Vêm para mudar Radicalmente A nossa forma de pensar Mas o que mais Jesus pede No livro do céu É o esvaziamento Ele pede de verdade Que você esvazie os seus pensamentos Que você mude Totalmente A sua intenção É pura Então mantenha ela Dentro de você Mas a forma de você Conduzir tudo Vai mudar Porque você vai se esvaziar Deus Ele Jesus fala claramente Eu vou fazer o meu fiat Agir dentro do caos No caos do nada Como ele fez no princípio De todas as coisas A terra estava informe E vazia E ele disse Fiat E tudo foi feito Em nossas mentes É a mesma coisa Então é importante Nós ficarmos atentos nisso Praticar essas verdades Que estão no livro do céu É justamente Pedir ajuda Para Deus Senhor Como que eu vou Esvaziar A minha mente Como que eu vou Trocar os meus pensamentos Pelos seus pensamentos O Senhor começar a falar Dentro de mim E eu viver Por base Do que o Senhor diz Então Ele diz Estude Conheça a divina vontade Conheça a divina vontade A gente não deve Desanimar Não deve ter vergonha De falar que temos dificuldades De pedirmos ajuda De falarmos que somos pequenos De não conseguirmos Isso não tem problema Isso não é problema Para Jesus Fala a verdade Para Jesus Senhor Eu tenho dificuldade Eu não consigo Fazer com que as suas palavras Fiquem na minha mente Me ajuda E começa a ler Com mais afinco Tentando compreender Tentando amar Essa palavra Mas se você ama mais Os seus pensamentos Do que as palavras de Cristo Você nunca vai trocar Os seus pensamentos Pelos pensamentos De Jesus Nunca Porque se você gosta Do jeito como você pensa Você está acostumado Com você E você acha muito mais legal Que você acha Que você é mais forte Assim Tendo a sua opinião Então realmente Jesus não vai poder Fazer muita coisa Mas se você Se render E abrir o seu coração Fazendo com que O nosso Deus Possa ter liberdade Constante de agir Com o seu Fiat Dentro de você E produzir o novo Que ele quer fazer E você só Ouvir o que ele quer Sem nunca desistir Do seu evangelho Sem nunca desistir Da sua palavra Estando ela Como base Em suas vidas E pensando como Cristo Agindo como Cristo Isso vai fazer A grande diferença Em suas vidas À medida que começarem É o que vai Daqui a pouco Você vai ver As virtudes Do próprio Deus Se Se fixando em você E isso Vai te trazer Uma grande alegria Uma grande felicidade Jesus Ele te ama Jesus Ele te quer Ajudar Jesus É o nosso Próprio guia Ele é Pessoalmente Na divina vontade O nosso diretor espiritual Ele prometeu Ser o seu diretor espiritual Será que você está Aproveitando Desse grande Diretor espiritual Que está à sua disposição 24 horas por dia Querendo entrar Dentro de você E morar Dentro de você Para te direcionar Através do dom Da divina vontade Que está disponível Para você Então meu irmão Por que? Para que ainda Estás ainda pensando Com seus pensamentos Com seus miolos Eles não vão Seus próprios pensamentos Não vão te guiar A lugar nenhum Jesus quer estar Com você Jesus disse Que ele veio aqui Para nos dar vida E uma vida Em abundância Ele quer Dar isso Para nós Ele está disponível Para cada um de nós Só que ele vem Para nos ensinar Através de um estilo De vida Diferente De como a gente Alcançar De como a gente Desenvolver E evoluir E claro Muito disso Começa a partir Da nossa mente A partir dos nossos pensamentos Então feche seus olhos Vamos orar Nesse momento E pedir Para Jesus A sabedoria Para a gente Poder Desenvolver Esse assunto Mudar Os nossos pensamentos Pelos dele Senhor Deus Nós estamos aqui Na tua presença Pedindo Pedindo Teu Santo Espírito Que nos ilumine Ilumine a nossa mente Que nos dê Sabedoria Do teu filho A sabedoria Do alto Abra o nosso Entendimento Para que a gente Possa receber Direto do Senhor Aquilo Que especificamente Precisamos Para redirecionar A nossa vida Através da nossa mente A mudança E transformação Do nosso espírito Para podermos Elevar Todos os nossos Pensamentos Ao alto Passar por um conhecimento Novo Uma ideia Melhor Mais elevada Sobrenatural Espiritual Como nos afirma Em João 14 Que é o Espírito Santo Que nos ensina Todas as coisas Então Pai Sozinhos Nós nunca Vamos conseguir Teremos Adentrar Senhor A sua intimidade De estarmos Contigo E o Senhor Dentro de cada um De nós Falando em nosso coração Falando em nossas mentes Mudando A nossa forma De agir Em todos os locais Em todos os momentos Muito obrigado Senhor Porque estás conosco Nós te pedimos Pela intercessão De Maria Santíssima Que o seu Espírito Inunda o nosso ser Faça-nos transbordar Do amor Que nós sentimos Por ti Para as pessoas Que estão ao nosso redor Nos ensine Senhor A não adiantar Confronto Com os nossos pensamentos Mas que nós Consigamos Mudanças neles Redirecioná-los Para o melhor Para a divina vontade Olha para a necessidade De cada pessoa Senhor Em sua particularidade Para aqueles Que estão com depressão Para aqueles Que estão angustiados Para aqueles Que estão desanimados E faça Senhor Que nesse momento Todos possam Se encontrar Prontos Para ouvir Essa mensagem E mudar As suas vidas Em nome de Jesus Amém Nós confiamos Em vós Senhor Bem divina Vontade Em nossos corações Nós já vimos Muitas vezes Ansiosamente Como somos Ansiosos Antes Queremos Tentar dominar Tudo Dominar tudo Antes Ter tudo Em nossa disposição Nós Queremos Encher A nossa mente Com mil e umas Informações Estarmos Sempre Preparados Mas isso É um problema Muito sério Ansiedade A mil Ansiosos Mas estamos Agora mudando O nosso jeito Queremos mudar O nosso jeito Mudar com Jesus Para sermos Pessoas mais Íntegras Verdadeiras Honestas Transparentes E sinceras Sem ter medo De sermos Quem nós somos Em nossa própria Pequinez E dificuldades Não adianta Estar ansioso Não adianta Não adianta Querer Engolir a palavra De Deus Inteira Conhecer o livro Do céu Inteiro De uma vez Querer dominar Tudo Não adianta Ter pressa O que precisa Acontecer É a mudança Interior Da alma A mudança Interior Do seu coração Em primeiro lugar Conhecer todo o livro Do céu Os 36 volumes Conhecer tudo Tudo Não vai adiantar Não vai fazer Toda a diferença Se você não estiver Com a intenção Plena e correta De ouvir a Jesus Em primeiro lugar De estar atento As inspirações Que ele vai dar Muitas vezes falamos Que você tem que conhecer O livro do céu Claro Precisa sim O dom vai se manifestar Através dessas verdades Desses conhecimentos Mas o que realmente Vai fazer diferença É você Ouvir a Deus Em Filipenses 4 Capítulo 6 6 a 8 Não vivam Preocupados Com coisa alguma Em vez disso Orem a Deus Pedindo aquilo De que precisam E agradecendo-lhe Por tudo O que ele já fez Essa palavra Clara Não vivamos Preocupados Com coisa alguma Vivamos um dia De cada vez Uma hora Por vez E orando a Deus O tempo todo Sem cessar Paulo Nessa carta Os Filipenses Vem orientá-los Para Deus Agora Através dele Também nos orientar Para não Vivermos Preocupados Com coisa alguma E isso É um conceito Muito importante Se ela ficar Se uma pessoa Fica preocupada Fica ansiosa Mas só que Não para aí Vivem Preocupados Não param Com essa ansiedade Agora Ele pede Ore a Deus Ore a Deus Pedindo aquilo Que precise Neste exato momento E já agradecendo Como se ele Já tivesse dado Tudo o que você precisa Você já tem No fundo da sua alma Todas as verdades Que você precisa Para colocar em prática Mas muitas vezes Você não consegue Encontrar essas verdades No seu coração Porque você está ansioso Quero resultado Quero resultado Antes de ouvir A palavra E o principal É ouvir A palavra O principal É você Entender A palavra Observar A palavra Ruminar Essa palavra Ver Essa palavra Ser verdade E você Você fica reclamando Quando você vê Que não consegue Os resultados E dizendo Para Deus Senhor Está difícil Eu não consigo Senhor Eu não consigo Em todas as áreas Da sua vida Você quer Mudanças Mas Vive Ansioso Preocupado Constantemente Como fazer Para mudar Esses pensamentos Como fazer Para trocar Essa forma De agir E isso Vai te desgastando Vai te desanimando E pode acabar Com toda a sua energia E até mesmo Com a sua alegria E deixar Cada vez Pior a sua mente Ao invés De melhorar Com a ajuda De Jesus O livro do céu E todo esse estudo Da escola Não veio Para trazer Angústia Ansiedade Dúvida Medo Incertezas Preocupações Não Nós viemos Para resolver Para ser luz Para você Poder encontrar-se Com Deus Ter o conhecimento Dele Com certeza Muitos Ficam Muito ocupados Porque Preocupados Porque as coisas Não são como Jesus fala na palavra Muitas vezes Por causa Da sua ansiedade Por causa Do seu exagero De preocupações E fica Preocupado Preocupado Eu preciso Pagar minhas contas Eu preciso Resolver Esse assunto Com o meu cliente Eu preciso Disso Senhor Eu preciso Não adianta Eu querer Conhecer A divina vontade Se os meus problemas Não estão lá Na divina vontade Parece que Eu não vivo Na divina vontade Parece que Essa divina vontade Não vai fazer Diferença em minha vida Porque É uma coisa A parte Eu não consigo Colocar em prática Na minha vida Não consigo Ver na minha vida As oportunidades Que tanto Aline comenta Aqui na escola Para eu colocar Em prática As inspirações Que o Senhor me dá Porque eu estou Sempre cansado Estou sempre Pensando em muitas coisas Sempre preocupado E não consigo Agradecê-lo Porque eu não vejo As graças Na minha vida Senhor Me ajuda Me ajuda Senhor a sair Desse tumulto Em que eu estou Das preocupações Que são maiores Do que a minha Atenção a Ti Das minhas Preocupações Que são muito Piores do que Aquilo que São os meus Que são A necessidade De eu mudar Meu pensamento Então é muito Importante Nós orarmos Sem cessar Esvaziar A nossa mente Desistir De tentar Nos preocupar De achar A solução Conosco Os mesmos Porque não tem Solução Em nós Esvaziar 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 Nos de tudo Quando nós Ouvimos A aula Da escola Ouviu Entendeu É uma luz A mais Que entrou Em sua mente Não é Para você Ficar preocupado Com isso Se vai conseguir Ir ou não Jesus Ele não Tem essa Intenção De deixar Você Preocupado Não Essa palavra Só veio Para te ajudar Para te iluminar Para que você Saiba Que ele Está aqui Para te orientar E você Guarda no seu coração No fundo Da sua alma Essa verdade Se divirta Quando estiver Ouvindo a aula Conhecendo um pouquinho Mais a verdade De Cristo Mas não Não ficar Preocupado Muito pelo contrário Confie em Deus Você já sabe Muita coisa Você conhece Muito dele Já conhece Muitas coisas Que ele Está orientando Vai para o seu serviço Esvazia Sua mente Vai trabalhar Com calma Observa Tudo o que Te acontece Veja a divina Vontade Na sua vida Adore As disposições De Deus Adore A divina Vontade Tudo o que Acontece Na sua vida Em cada dia Em cada momento Não decida Nada Não decida Nada sozinho Tenha calma Não precisa Se preocupar Com absolutamente Nada Não lute Não lute Contra si mesmo Não tente Entender Antes da hora Busque entender Com Jesus Através Da meditação Da meditação Diária Da constância Na meditação Ouça A divina Vontade Que está Em toda Situação Em todo momento Com você Todo minuto Está com você Não lute Não lute Contra sua mente Deixe 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 Pensar Redirecione Somente Para que ela Se esvazie O máximo Possível E para Ouvir A Deus Para prestar Atenção Na divina Vontade O que está Acontecendo No realístico Que tanto nós Falamos Naquilo que está Acontecendo Ao seu redor Faça esse exercício De observar A partir de hoje Como Maria Guardava tudo No seu coração Não tenha ansiedade na vida na divina vontade Na vida na divina vontade é a vida mais tranquila de todas É a vida mais tranquila em que Deus é quem faz tudo e nós obedecimos Nós não fazemos nada com a nossa vontade Você faz com Jesus E quem faz todas as coisas é Jesus através de você Mas ele só vai fazer se você estiver em silêncio Se os seus pensamentos não estiverem borbulhando em sua mente É muito importante Temos que mudar a forma que nós lidamos com Jesus Com a nossa forma de orar Ficarmos ouvindo mais e observando mais Ser atentos mais do que falando o tempo todo É muita energia gasta com preocupações Jesus ele quer que você faça parte do processo de cura com ele Essa libertação que ele quer fazer De você nessa preocupação dessa ansiedade exagerada Ele quer fazer com a sua ajuda essa mudança Você tem que estar envolvido no processo Não tem como Não tem como ele trabalhar em você se você não estiver atento E se você estiver preocupado demais com outras coisas E esperar de Deus o milagre de libertação na sua mente Você nunca vai mudar A fé que tanto você deseja que aumente no seu coração Vai depender de você ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Dessa intimidade com Deus A partir do pensamento de Deus Da palavra de Deus O pensamento A palavra já é algo de Deus muito grande E você tem que entender que tudo de Deus veio do nada Do nada E é desse nada que vai começar a acontecer as coisas em direção a você Desse nada que você vai esvaziar Formar o vazio Que nós tanto falamos aqui Se perdoe Se acalme Respire Forme o vazio No princípio Era somente Jesus O Fiat de Deus A palavra E através da palavra Tudo foi feito Deus Ele continua Falando Fiat Para poder fazer todas as coisas E agir Em todas as circunstâncias E Ele está pronto para dizer Fiat para você Desde quando você Não seja mais rápido do que Ele Deixe Ele falar o Fiat A cada minuto da sua vida Ele vai te direcionar Você não precisa dar respostas para as pessoas Rapidamente É melhor dar a melhor resposta E a melhor atitude Com Cristo Do que querer Agradar as pessoas E satisfazer as pessoas No tempo em que elas querem Peça calma para as pessoas Espera aí um pouquinho Se você ainda não tem essa prática De ouvir Jesus Fala para a pessoa Só um minuto Pede para a pessoa Só um minuto Preciso refletir Preciso meditar Refletir aqui Espera aí Que eu tenho que saber Como agir da melhor forma Não pode ficar preocupados Não vivam preocupados Com coisa alguma Peça o que você precisa Peça para Jesus Senhor me ajuda Me ajuda Me ajuda Jesus nesse momento Nessa circunstância Eu confio em vós Eu vou mais obedecer No começo Do que Do que dar ordens Do que Me posicionar Quero aprender Senhor A fazer o nada A formar esse nada Que o Senhor precisa Para agir em mim Quero ter paciência Como o Senhor pede Quero ter Essa tolerância Não ficar desesperado Querendo tomar a decisão Certa Sem nem mesmo Pensar nela E muito menos Te ouvir Que eu aprenda A te ouvir E eu não tenho Conseguido Senhor Então Faça essa oração Peça o que você precisa Agradece a Ele Por ter Estar dando Para você Essa orientação Peça para Ele Essa ajuda Na Bíblia Nunca vai dizer Algo Não pense nisso Ou não pense naquilo A Palavra de Deus Nunca vai Te dar uma orientação Clara De como você deve pensar Ela está ali Para nos ensinar Como a gente pensar À medida da Palavra de Deus Mas o que vai Fazer com que a gente Coloque em prática É a gente ouvir A Jesus Em cada minuto Do nosso dia E lembrar Daquilo que Ele Viveu Daquilo que Ele Fez Daquilo que Ele Falou Por isso que nós Estudamos a vida De Jesus Nós queremos Imitá-Lo Nós queremos Fazer como se Ele estivesse Fazendo em nós Através de nós Queremos ouvir O que Ele vai Falar Ele vai Lembrar O Espírito Santo Vai te lembrar Todas as coisas Essa é uma promessa De Deus Para nós O Espírito Santo Estará com você E vai fazer você Lembrar todas as coisas No momento oportuno De como você deve fazer Então essa confiança É muito importante Redirecione Os seus pensamentos Em direção A palavra Que o Senhor Te dirige Ao que Ele Lembra Da palavra Dele Na sua mente Ela vai ser O que vai realmente Fazer a diferença Se você não tem Essa intimidade Com a palavra De Deus Eis Essa é a obrigação Sua Como filho Da divina vontade Acordar todos os dias De manhã Mais cedo E meditar Nas palavras Do livro do céu Nas palavras De Maria Dos 31 dias Com Maria Nas palavras Dos 24 horas Da paixão A palavra Das sagradas Estrituras Do Evangelho Não tem demônio Te atrapalhando Não tem forças Das trevas Que possam Te atrapalhar Se você está Sendo alimentado Com a santa palavra De Deus E observando Tudo o que te acontece Como sendo Oportunidades Da divina vontade De reinar Na sua vida Todo mundo Passa Como um doido Muitas vezes Por muitos apertos E Jesus Ele está Ali Perto de você Mas tudo bem Se no começo Você passa Passa por confusões Não tem problema Jesus Ele passou Também E ele fala Se você passar Por confusões Por momentos Em que não Te compreendam Não tem problema Respira Se acalme Se acalme Pense novamente Peça ajuda De novo Não desista Forme o vazio Se perdoe Quantas vezes For preciso Fazer as escolhas A verdadeira escolha De estar com Deus E não escolha Que nos distanciam De Deus Que vem pela revolta E pelo desânimo Nós temos que seguir O estilo de vida De Deus Aquele que Jesus Nos propõe E qual é o estilo De vida Que Jesus Tem nos Te proposto Aqui É a própria vida Dele Em você E consequentemente É amar o próximo Como você mesmo Se ama E amar a Deus Em primeiro lugar Claro É a nossa maior luta Nós queremos isso Queremos para o outro Aquilo que a gente quer Para a gente Não é mesmo? Queremos muito Que o outro Nos conheça Jesus Como nós estamos conhecendo Mas Antes nós temos que viver Isso plenamente Em nossas vidas Para que as pessoas Ao ver Que nós estamos vivendo Elas interessem Por si próprias E venham nos perguntar É muito importante Prestarmos atenção Não é ser egoísta Nesse primeiro momento Não É primeiro Você está sendo Honesto Com você mesmo Verdadeiro Com você mesmo Eu preciso primeiro Conhecer Jesus Para depois levar Jesus Para o outro Então se você Fica preocupado Em primeiro Dar Jesus Para o outro Antes de você ter O próprio Jesus Para você E fica difícil Então primeiro Você para a sua vida E coloque Jesus Nos seus atos Faça os atos Veja os atos Que o Senhor Já está produzindo Através de você Que é os frutos Da vida na divina vontade Que nós tanto Falamos aqui E assim Você vai experimentar A paz de Deus Que excede Todo o entendimento E que guardará Seu coração E sua mente Em Cristo Jesus E ele quer isso Essa paz Que vai ser produzida No seu coração A paz que vem Da mente De Jesus Cristo Da palavra De Jesus Na sua vida Se fazendo prática Verdadeira prática Primeiro você Depois pense nos outros Isso é uma lógica Não é mesmo? Como você quer Formar as outras pessoas Se você mesmo Ainda não está vendo Os atos Sendo feitos Na sua vida De verdade As oportunidades Que você está Jogando fora Que Jesus tem mandado Para você Te inspirado E você não tem feito O medo Que você tem De falhar com Deus Faz com que você Fale com ele Acaba falhando Jesus teve vários problemas Muitas dificuldades Mas mesmo assim Ele desfrutou Da paz Que excede Todo o entendimento Então entenda Em nenhum momento Eu estou dizendo aqui Que viver o que o Cristo Tem para nós Viver uma vida Isenta de problemas Não é isso Isso é mentira Problemas sempre vamos ter Quem disse? Quem disse que não tem problemas? Então vai viver no céu Porque é só no céu Que não tem problema Aqui na terra O que mais tem É problema É o que mais tem dificuldade A vida é sempre Uma dificuldade Mas conseguimos Desfrutar da paz Que excede O entendimento Mesmo diante Dos nossos problemas E das dificuldades É o que nós Testemunhamos aqui Se fizermos O que a Bíblia E a palavra Do livro do céu Nos diz O que Jesus explica Para a gente No evangelho Para ele Para pararmos De focar no problema Mas E nem focar na dificuldade Mas focar na verdade No que é mais perfeito No que é mais lógico Realista Fazer diante Da palavra de Deus Focar em Deus E descansar Pedir a ele Ajuda e agradecer E o pensamento Vem novamente Será que eu fiz certo? E você o redireciona Não luta contra ele Tem um provérbio chinês Que fala Que a água Não luta Contra as pedras Ela faz É contornar As pedras Ela contorna Os obstáculos Pula as vírgulas Como nós dizemos aqui Então é sério Inteligente Não adianta Você ficar lutando Contra os seus pensamentos Redirecione-os Mas como que faz isso? É treino Treino Nada mais Através da ajuda com Jesus De ouvir Jesus Ficar Nesse nada Formar o vazio E ficar observando Jesus Treinando Não vai acontecer Num passe de mágicas Ele é Deus de milagres Sim Mas ele quer colocar O processo Você participando E reconhecendo Cada momento Do processo Jesus Ele veio Para nos ensinarmos Para nos ensinar A ser como ele é Ele não veio Ele não veio te transformar No que ele é Pense nisso Ele quer Ele vem fazer um processo De te ensinar A ser como ele é De te ensinar A observar Os pensamentos Como sendo os dele Ele vai abrir os seus olhos Primeiro Para depois você começar a enxergar É como aquele cego Que ele fez a saliva E depois pediu para ele Lá lavar Ele quis incluir O doente No processo Da cura E o doente foi Lavou E depois começou a enxergar E esse lavar Que o doente fez Foi parte do processo A colaboração No processo Da cura Em que Jesus também Quer você Colaborando com ele A gente quer tudo Num piscair de olhos Isso não vai acontecer Deus ele não veio Para poder resolver E impar a sua mente E mudar tudo Ele veio te ensinar Ele veio te orientar Mas Deus pode fazer Deus pode fazer O que ele quiser Claro Pode fazer Mas o que a gente observa Nas escrituras É que Deus É um processo Deus ama o processo Ama nos fazer Participantes Daquilo que ele tem Feito Nas nossas vidas Como que ele vai Receber a glória Se você não entende O que ele fez Para agradecer Que a gente aprenda Ensine também Esses processos Para as outras pessoas O que ele disse Em Mateus 28,18 Que a grande Ação que E pelo mundo Vocês Onde vocês estiverem Indo A minha mensagem Ensinando A minha mensagem As pessoas Aguardar O que você tem Ordenado Vivido Ou seja Ele nos ensina Para Que nós Passemos Para as outras Pessoas O conhecimento Que nós recebemos Dele Explicando Orientando Elas Como nós Também Fomos orientados Sermos Esse instrumento Dele Dele Na vida Das Pessoas E para isso Precisamos Primeiro Passarmos Por esse processo Junto com Jesus Para depois A gente Querer Ajudar As outras Pessoas E Jesus A paz Que excede Todo entendimento Não tem nada A ver Com nada Externo Tem a ver Com o interno A mudança Acontece Todo dentro De você Não se Não se iluda Achando Que quando Todos os seus Problemas Forem Resolvidos Primeiro Você vai Conseguir Viver A paz De jeito Nenhum Primeiro Tudo se Resolve Internamente A forma De você Ver As coisas Que vão Ser Que vai Ser Mudado E não As coisas Ao redor De você Que vão Mudar É você Primeiro Que vai Ver Em você A disposição Para ver As coisas Diferentes Você vai Conseguir ver Beleza Nas coisas Onde há Beleza Onde há Beleza Porque a sua Mente Vai estar Preparada Para ver Essa beleza E não vai Estar só No negativo Reclamando E vendo Só os Problemas Quando você Está ansioso Você só Consegue ver Problemas Dificuldades Obstáculos E não Ver Soluções Agora Se você Se acalma E busca Essa paz Assim Você consegue Observar O que Deus Está Fazendo O que A divina Vontade Está Produzindo Ao seu Redor Silêncio Silêncio Nos Pensamentos Atenção Observação Em Quantas Coisas Da Nossa Vida Que Nós Hoje Agradecemos Já Fomos Reclamões Antes Antes Quando De repente A gente Ia Para Algum Lugar A gente Reclamava De ter Que ir De bicicleta Por exemplo E queria Muito Ter Ir De Carro Eu Queria Tanto Ir De Carro Queria Tanto Ter Um Carro Mas Eu Tenho Que De Bicicleta E Aí Você Vai De Bicicleta Porque É O que Você Tem Não Pode Comprar Carro E Você Reclama Reclama Muito Aí Depois Quando Você Passa Mais Para Frente E Consegue Comprar Um Carro Você Começa A Ver Defeito No Carro Que Não Tem Onde Estacionar O Carro Que Tem Que Colocar Gasolina No Carro E Tem Os Problemas Que O Carro Ocasiona E Aí Você Reclama Do Carro Também E Você Fala Nossa Era Muito Melhor A Bicicleta Antes Então Você Não Agradece Nunca E Nunca Agradece E Adianta É Assim Que Descentou Ficar Reclamando Aonde Tem Que Acontecer A Mudança É Nas Coisas Ou É Em Você Se Você Prestasse Atenção E visse O Bem De Todas As Coisas Começasse A Avaliar O Bem Que Acontece Em Todas As Coisas E Se Agradecer Naquele Exato Momento A Deus Porque Pelo Que Ele Estava Te Dando De Oportunidade Você Não Você Sempre Querendo O Algo Além Isso É Demoníaco É O Demônio Que Fica Te Atrasando Ele Vem Nos Seus Pensamentos Quando Você É Uma Pessoa Negacionista Negativa E Ouvindo Muito A Si Mesmo E Reclamando De Tudo Aí Quando Ganha O Carro Né Muitos De Nós O Que Glória Deus Foi Abençoado Glória Deus Agradece O Carro Mas Depois Começa A Ver Um Problema Como A Gente Disse No Carro Tem Que Estacionar A Gasolina Está Cara E Tantos Outros Problemas E Assim A Gente Começa A Pensar Era Muito Melhor A Bicicleta É Isso Real Isso Realmente Real Então A Bíblia Vem Nos Ensinar A Palavra De Deus O Livro Do Céu Todas Essas Palácias Principalmente Livro Do Céu Vem Nos Ensinar A Viver Essa Paz De Jesus Que É Que É Maior Do Que Todo Entendimento Que Alcança O Mais Alto Tom De Amor E De Bondade Para Conosco Ele Quer Mudar Ele Quer Nos Mudar Quer Nos Transformar Nós Temos Que Ficar Concentrados Atentos Em Tudo O Que É Verdadeiro Tudo O Que É Nobre Tudo O Que É Correto Tudo Que É Mais Puro Tudo Que É Mais Amável Tudo Que É Admirável Pensar Sempre No Que É Mais Excelente E Digno De Louvor Em Todas As Circunstâncias É A Palavra De Deus Filipenses 4 8 Concentre Se Em Tudo Que É Verdadeiro Tudo Que É Nobre Tudo Que É Correto Tudo Que É Puro Tudo Que Amável Tudo Que É Admirável Nossa Senhora Vivia Assim Era Era o Jeito Dela Viver Sempre Pensando No Melhor No Que Era Mais Puro No Que Era Mais Agradável No Que Era Mais Santo No Que Era Mais Perfeito Para Poder Dar Glória a Deus Em Glória Em Todos Os Momentos Da Graças Orar E Se Encessar Em Todas As Circunstâncias Da Graças Porque Esta É A Vosso Respeito A Vontade De Deus A Palavra De Deus Nos Orienta Para Desfrutar Dessa Paz Que Supera Todo Entendimento Não É Do Dia Para Noite Que Vai Acontecer Isso A Gente Sabe É Um Exercício É Um Treino Como Já Dis Constante Então Você Que Está Me Ouvindo Você Que Está Aqui Tentando Aprender A Vida Na Divina Vontade Meu Irmão Meu Irmã Que Você Ama Uma Fofoquinha Ama Ouvir Os Outros Gosta De Ficar Observando A Vida Dos Outros Muitas Vezes Isso Também Te Atrapalha Aí Você Fala Não Mas A Gente Não Fofoca A Gente Tem Motivo De Oração É Para mim Rezar É Para Saber O O que Está Acontecendo Na Vida Da Pessoa Cuidado Meu Irmão O processo É Muito Complexo De Treino Para A Gente Poder Mudar A Nossa Vida Mudar Os Nossos Pensamentos Se A Gente Fica Muito Atento Também Na Vida Das Outras Pessoas A Gente Não Para Poder Ouvir Jesus E A Gente Vai Ficar Falando Para Jesus De Outras Pessoas Em vez De Falar De Nós Sinto Que Nós Precisamos Ainda Passar Pelo Processo Junto Com Jesus Primeiro Nosso Processo Não É Que Você Vai Ser Ego Está Pensando Só Em Você Claro Que Não Mas É Justo Que Um Processo Aconteça De Dentro Para Fora E Não De Fora Para Dentro Está Me Entendendo Se Você Ficar Observando As Pessoas Até Mesmo A Pessoa Que Está Falando Com Você Que Sou Eu Ficar Ouvindo Só O Que A Outra Pessoa Está Dizendo E Não Começar A Observar A Sua Vida E Mudar O Que Está Acontecendo Na Sua Vida E Só Ficar Observando Sua Vida De Acordo Com Que Você Sabe Do Outro Isso Não Vai Dar Certo Para Deus Mudar A Sua Vida Você Precisa Olhar Para Sua Vida Com Deus Levare Seu Pensamento Em Direção A Um Aprendizado Verdadeiro Um Aprendizado Novo Que Vai Fazer Você Levar O Seu Pensamento Para O Conhecimento Da Palavra Que Vai Mudar A Sua Vida Do Que Vai Mudar O Contexto Real De Cada Minuto Do Seu Dia Mas Olha O Conselho Melhor Que Posso Dizer Que Na Divina Vontade Jesus Nos Dá É Formar O Vazio É Viver No Nada Não Ter Nenhuma Ansiedade Confiar Que Deus Vai Fazer As Coisas Antes De Nós Esperar De Deus Esperar As Coisas Acontecerem E Corresponder Com Calma Com Calma Lembrando Dos Ensinamentos Que Ele Te Dá Observando No Primeiro Momento Observar Mais Do Que Falar Pensar Com Jesus Na Palavra Dele Mais Do Que Então Você Vai Gastar Muita Energia Gastar Tempo Com Jesus É Muita Energia Gasta Ficar Com Jesus Conversando Com Ele Primeiro Para Depois Você Começar A Conversar Com As Outras Pessoas Depois Que Você Tiver Conversado O Suficiente Com Jesus Sobre Todos Os Seus Problemas E Situações Da Sua Vida Você Vai Poder Depois Começar A Falar Com As Outras Pessoas Mas O Primeiro Momento É Falar Com Jesus Não De Não Tenha Vergonha De Você Começar A Ficar Silencioso Você Está Nesse Processo Né Ai Você Mudou Você Não É Mais Aquela Pessoa Que Ótimo Que Você Mudou Quando Alguém Falar Que Você Mudou É Melhor Coisa Já Está Dizendo Claramente Que Você Está No Caminho Certo Que Você Está Agora Prestando Atenção Primeiro Para Depois Você Começar A Falar Paulo Nosso Apóstolo Está Nos Pensando O que É Mais Amável No Que É Mais Puro No Que É Mais Admirável Então Faça Isso Ele Vem Morrer Por Você Jesus Vem Morrer Por Você Para Que Ele Fez Todo Esse Sacrifício Para Que Você Jogue Fora Agora Ele Veio E Ensinou Todas As Coisas Que Precisamos Saber Para Você Agora Não Usar Essas Coisas E Ficar Desanimado Ele Veio Para Trazer Solução Você Vê Ele Como Problema Não É Problema Ele É A Solução Jesus Tem Tanto A Nos Ensinar Tanto A Nos Iluminar Em Nossas Vidas Olhe Para Dentro Ele Quer Que Você Olhe Para Dentro De Você Que Revele Para Ele Os Seus Pensamentos Seus Sentimentos E Que Ele Possa Te Orientar Ele Está Pronto Para Te Dizer O Que Você Precisa Saber Te Explicar Tudo Para Que De Cada Coisa Que Ele Faz Como Ele Está Fazendo Por Isso Precisa Observar Observar Muito O que Ele Está Fazendo Ao Seu Redor E Isso Só Acontece Através Do Silêncio Através Do Vazio Do Se Esvaziar De Si Mesmo De Não Querer Saber As Respostas Antes De Jesus Falar Elas Para Você Como Que Você Vai Saber As Respostas Antes De Jesus Falar No Seu Coração Então Silêncio É Mais Silêncio Do Que Falatório É Mais Silêncio Do Que Pensar Muitos De Nós Cristãos Não Desfrutamos Das Graças De Deus Porque Ficamos Disputando Disputando Sobre O Que É Certo O Que Errado O Que Deve O Que Não Deve Fazer Enquanto Outros Estão Vivendo A Vida E Aproveitando Mais A Natureza Do Que Nós Pessoas Que Nem São De Fé Que São De 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 Ateus Estão Aproveitando Mais Da Vida Humana Na Terra Do Que Você Meu Irmão Eles Vão Fazer Uma Caminhada E Toma Sol E Você Não Eles Se Beneficiam De Uma Boa Alimentação Saudável E Você Não Você Nem Se Preocupa Com A Sua Própria Vida Saúde Porque Você Só Tá Focado Em Ficar Tentando Saber O Que É Certo Que Errado Calma Começa Desfrutar Agora Do Que Deus Está Dando Para Você A Natureza Admirar O Que Deus Criou Aproveitar Do Que Deus Fez Relaxa Aqui Não É Para Formar Pessoas Doentes Não É Para Poder Te Adoecer Essas Verdades Que Nós Estamos Estudando Não É Para Você Ficar Desesperado Ai Eu Tenho Que Mudar De Vida Ai Eu Tenho Que Viver Na Divina Vontade Ai Não O que Mas Vivendo A Divina Vontade É Acalmar O Coração É Viver Esse Formar O Vazio Principal Esvaziar Você De Todos Seus Pensamentos A Sua Vontade De Todas As Suas Opiniões Mudança Mudança Total É Contemplação É Contemplação Como Jesus Contemplava A natureza Como Jesus Ficava Horas Em silêncio Rezando Falando Com o Pai Perguntando Para o Pai O que Era Para Fazer O que Não Era Para Fazer O Tempo Todo Jesus É Um Exemplo Para Nós Se Você Quer Ficar Só Sabendo O Que É Certo E Errado De Todas As Coisas Você Fica Totalmente Desligado Da Realidade Do Que Está Conte Ao Seu Redor Observando O Que É Certo E Errado Jesus Não Está Querendo Que Você Fique Observando Isso Jesus Quer Que Você Fique Atento A Formar O Vazio E Ele Deseja De Você No Exato Momento Que Se Você Não Consegue Ouvi Lo Fique Em Silêncio Até Quando Ele Começar A Falar Enquanto Isso Não Tome Atitude Nenhuma E Só Corresponda Da Melhor Forma Possível A Os Acontecimentos Que Ficando Ficando Em Silêncio Só Observando Um Primeiro Momento As Vezes É Isso Que Jesus Está Precisando Que Você Faça Silêncio E Observação Observe A Divina Vontade Tudo O que Te Acontece Ela Começa A Observar Sem Querer Julgar Sem Querer Tomar Nenhuma Decisão E Vai Pedindo Ajuda Vai Rezando A Deus Senhor Que Na H Que Eu Precisar Tomar Uma Decisão Senhor Me Oriente A Tomar A Melhor Decisão Com Certeza A Intenção Do Seu Coração Vai Fazer A Diferença Se Você Tiver Uma Boa Intenção De Fazer Na Verdade De Deus Na Vontade De Deus Você Vai O Que Você Fizer Vai Ser Vontade De Deus Se Você Forma O Vazio Se Perdoa Se Caso Alguma Coisa Não Perfeita Não Se Importe Se Está Certo Ou Se Está Errado Se Você Estiver Com A Intenção Correta Se O Se Seu Desejo É Fazer Certo Fazer O Que Deus Quer Vai Ser Feito O Que Deus Quer Não Questione Não Avalie Se Você Avaliar Se Foi O Que Deus Quer Se Foi Certo Ou Não Isso Vai Te Deixar Ansioso De Novo Preocupado De Novo Preocupada De Novo Não Vai Adiantar É Muito Importante Entender Que A Gente Não Está Sendo Avaliado Nós Não Estamos Sendo Avaliados Por Jesus Nesse Momento Não Estamos Sendo Observados Dessa Forma Estamos Sendo Formados Purificados E Essa Purificação Acontece Mais Do Esvaziamento De Si Mesmo Do Que O Encher De Coisas Aí Você Pensa Mas Trinta Se Volumes Para Eu Estudar É Para Me Encher Muito Não É O Contrário Esses Conhecimentos Não É Para Você Se Encher É Para Você Se Esvaziar É Ao Contrário Se Esvaziar Do Humano Ele Só Está Falando Que O Humano É Prejudicial O Livro Do Céu Ele Fala Mais Isso Do Que Tudo De Que O Seu Humano E O Seu Jeito De Pensar Humano É É O Que Mais Fala No Livro Do Céu Então Primeira Coisa Se Esvaziar Principal Principal Meio De Você Começar A Vivir Na Divina Vontade É Esvaziar Se Os Pensamentos De Cristo Ficam Reservados No Depósito Da Sua Alma No Fundo Da Sua Alma Você Vai Lendo E Vai Entendendo Que Você Tem Que Morrer Para Si Mesmo Morrer Para Tudo Para Todas As Preocupações Esvaziar Automaticamente Quando Algo Ruim Acontece Você Já Pensa Em Se Avaliar Não Funciona Assim Coríntios 10 5 Nós Levamos Cativos Dos Nossos Pensamentos A Obediência De Cristo Ele Fala Ainda Que O Poder Dele É Tão Grande Que Ele Dispõe Fortalezas Da Mente Para Nossa Mente É Uma Fortaleza A Nossa Mente É Uma Fortaleza E Tanto Para O Bem Quanto Para O Mal Se Você Não Souber Usar Essa Fortaleza Para O Bem Você Vai Se Autodestruir Você Vai Se Destruir Se Autodestruir Através Da Culpa Porque Há Uma Fortaleza Dentro Das Nossas Almas Dentro Da Nossa Mente Que É A Vontade Humana Quando A Palavra Nos Diz Que Nós Somos Imagem Semelhança De Deus Não Tem Nada A Ver Com A 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 temos a essência do pensamento que Deus tem. Nenhum animal, a não ser o ser humano, tem a capacidade reflexiva. Só o humano tem essa capacidade racional. Isso é sermos a imagem e semelhança de Deus. Algo dentro do nosso crânio é poderosíssimo e a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina como treinar e como utilizar. Se a gente não aprender como Jesus quer nos ensinar e orientar, nós podemos nos autodestruir, ficarmos completamente perdidos, mesmo frequentando igreja, mesmo frequentando igreja, mesmo rezando o dia inteiro. Se a gente não souber treinar os nossos pensamentos, como a gente está sendo orientado aqui por Jesus. Tem uma pesquisa que fizeram numa universidade americana em Massachusetts. Eles fizeram um experimento muito interessante. Era o seguinte, pegaram um grupo de pessoas, de mil pessoas separadamente e colocaram cada uma dessas pessoas sozinhas, sentadas, num banco. Primeiro grupo de mil pessoas, pessoas, primeiro grupo das mil pessoas, eles disseram, olha, você não pode pensar em elefante rosa. Você não pode pensar no elefante rosa, no elefante rosa. Então, quando falavam isso, aí que eles começavam a pensar no elefante rosa. A gente vai te ajudar. Você vai ficar sentado aqui, nessa cadeira, eles disseram. A gente vai colocar várias distrações na tela, barulhos, tudo, para te distrair, para te ajudar a não pensar mais no elefante rosa. E caso você pense no elefante rosa, mesmo assim, você aperta o botão. Cada vez que você pensar no elefante rosa, você aperta o botão. Mas não pode pensar no elefante rosa. A regra é essa. E sem, antes que eles falaram, as pessoas já estavam pensando no elefante rosa. Então, mesmo com todas as distrações, as pessoas pensavam naquilo que não era para pensar. separadamente, apertaram dez mil vezes o botão. Não deveriam pensar e eles acabaram dez mil vezes apertando o botão naquele período em que eles estavam lá. No grupo de mil pessoas, dez vezes cada uma apertou o botão. Agora, se você fala assim, ah, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar no elefante rosa. Aí, coloca lá a distração e eles não apertaram o botão. Quando falaram que você tem que pensar no elefante rosa, é imprescindível isso. No outro grupo que fizeram, eles fizeram o contrário. Eles falaram assim, você tem que pensar no elefante rosa o tempo todo e colocar a mesma coisa, os vídeos de distração. E na hora, eles não pensaram no elefante rosa, porque falaram que era para pensar e eles não pensaram. Quando falaram que não era para pensar, eles pensaram. Interessante. Esse foi o resultado de que quando se fala para a pessoa não fazer, é aí que ela faz. Quando se fala para a pessoa fazer uma coisa certa, e é o que Jesus pede aqui, é justamente isso. Jesus vem falar, pense em mim, pense na palavra de Deus, pense no amor, pense na... E se a gente ficar falando, pense, pense no amor, é aí que você vai pensar no ódio. E se a gente falar, não pense mais no amor, não pense mais em Deus, é aí que você vai pensar em Deus. Como que pode o pensamento das pessoas ser tão estranho assim? Como que pode a gente ser desse jeito? Por isso que é importante formar o vazio, por isso que é importante a gente ficar mais no entendimento, no treinamento do que é realmente a verdade. E queremos viver a pura verdade, não queremos nos ligar pelo que nós somos, pelo que o nosso humano pensa, pelo que o nosso humano faz, mas sim elevar acima do nosso humano, para a gente poder viver a pura verdade. Precisamos ultrapassar o humano, as tendências do nosso humano, do nosso cérebro, porque nós somos seres totalmente baixos, inferiores, limitados. Mas precisamos querer ter essa boa vontade de olhar em direção a Deus e pedir a ajuda dele. Por isso que ele precisa trazer para nós um pensamento e uma inspiração vem do céu, e vem dele, para a gente poder trocar o que nós pensamos pelo que ele pensa, e fazermos só o que ele pede, e não fazermos o que nós sabemos, o jeito como nós direcionamos a nós mesmos, porque nós não sabemos direito nada. Nós somos movidos por hormônios, movidos por várias outras circunstâncias que nós temos, pressões, tantas outras coisas que nós somos movidos, e por isso que nós não podemos ficar atentos ao que nós pensamos. Por isso que a vontade humana nos prejudica em todos os momentos, porque nós não sabemos fazer as coisas do jeito certo, só pensar. E por isso que nós temos que abrir mão da nossa vontade humana, do nosso eu, em todas as circunstâncias, e querer só viver para a vontade de Deus, para o que Deus tem para nós. Por isso que o esvaziar-se totalmente de si mesmo, e não confiar em você, é o melhor meio de você viver na divina vontade, e essa é a vida que o Senhor sonhou para nós, para voltarmos à ordem primordial para o qual nós fomos criados por Ele. É não se ouvir. Não se ouvir. Não seguir o seu instinto. Não confiar que você sabe alguma coisa, porque você nunca vai saber. Você é o tempo todo errado. Nós somos o tempo todo errados. Nós não somos seres que sabemos o que fazemos. Nós somos motivados por outras coisas. E por isso nós temos que formar um vazio constante, um nada constante. E por isso que nós estamos aqui sendo formados por Cristo, através dessas verdades, para que elas possam ser a fonte de onde nós vamos tirar a verdade para mudar as nossas vidas, para mudar os nossos pensamentos. É muito importante a gente focar nisso, de que nós não podemos confiar em nós. A verdade da nossa vida virá através da graça de Deus, através da influência da divina vontade do Espírito Santo. É Ele quem vai fazer a mudança em nós. É Ele quem vai transformar a nossa vida. É Ele quem vai mudar tudo. E o silêncio é essencial. O calar-se totalmente é essencial para a nossa vida humana acontecer. Esse é o principal motivo desse vídeo, que a gente precisa que você entenda, que nós não conseguimos sozinhos. A verdade da nossa vida vai ser através do pensamento de Cristo, que Ele vai trazer infuso em nossa mente. Você se silencia. Você forma o vazio. Você se cala. Se cala completamente. Seja como Jesus pede. Virgem dos pensamentos. Virgem de pensamentos. Ele fala sobre a pureza de Maria. No capítulo da Maria Valtorta. Que Maria Santíssima foi o instrumento mais perfeito para a gente poder imaginar. Ele fala assim. Solta os teus sílvios de inveja ao Satanás. Enquanto ela está nascendo. Esta menina te venceu. Antes que tu fosses o rebelde, o tortuoso, o corruptor, já estavas vencido. E ela é tua vencedora. Mil exércitos alinhados. Nada podem contra o teu poder. E contra as tuas couraças. Caem as armas das mãos dos homens, ó Perene. E não há vento que possa dispersar o mau cheiro do teu hálito. No entanto, este calcanharzinho de criança. Tão rosado. Que parece o interior de uma camélia. Também rosada. Tão lisa. Tão liso e tão macio. Que a sede é áspera. Comparado a ele. Tão pequenino. Que poderia caber no cálice de uma tulipa. E usá-la como sapatinho. Eis que ele te pisa sem medo. E te confina em teu antro. Ele que só o selvagido já te põe em fuga. A ti que não tens medo de exércitos. O hálito dela purifica o mundo do teu fedor. Estás derrotado. Só o nome dela. Só o seu olhar. Só a sua pureza. Já são uma lança. Um fulgor de raio. Uma enorme pedra que te transpassam. Que te abatem. Que te aprisionam. No teu covil do inferno. Ó maldito que tiraste a Deus a alegria de ser pai de todos os homens criados. Foi inútil. Pois teres corrompido os que haviam sido criados inocentes. Levando-os a conhecer e a conceber sinuosidade da luxúria. Privando-os Deus de ser o doador dos filhos em suas diletas criaturas. Dando-lhes regras que se respeitadas. Teriam mantido sobre a terra um equilíbrio entre os sexos e as raças. Capaz de evitar guerras entre os povos e desventuras entre famílias. Obedecendo teriam conhecido o amor. Só obedecendo teriam conhecido e conservado o amor. Uma posse plena e tranquila desta emanação de Deus. Que do sobrenatural desce ao inferior para que também a carne se alegre santamente. Esta que está ligada ao espírito criada por aquele que criou o espírito. Agora, o vosso amor, ó homens, os vossos amores o que são? Ou libidinagem vestida de amor ou medo insanável de perder o amor do cônjuge. Seja pela libidinagem própria ou alheia, já não estáis mais seguros quanto a posse do coração do esposo e da esposa. E dos seus amigos, desde quando a libidinagem entrou neste mundo. Tremeis, chorais e tomais os poucos de ciúmes. Até assassinos às vezes para vingar alguma traição. Desesperados ou então ebúlicos e até dementes. Eis o que fizeste, Satanás, aos filhos de Deus. Estes que corrompeste teriam conhecido a alegria de ter filhos sem sentirem dor. A alegria de nascer sem o medo de morrer. Mas agora estás vencido em uma mulher e por uma mulher. De agora em diante, quem a amar tornará ser de Deus. Superando as tuas tentações para poder imitar a sua pureza imaculada. De agora em diante, não mais podendo conceber sem dor, as mães a terão para seu conforto. De agora em diante, as esposas a terão por guia e os moribundos por mãe. Sendo doce para eles morrer sobre aquele seio que é um escudo contra ti, ó maldito. E proteção diante do julgamento de Deus. Maria, minha cara interlocutora. Viste o nascimento do Filho da Virgem e o nascimento da Virgem no céu. Viste, pois, que para o sem culpa é desconhecido o castigo de dar a vida e também o sofrimento a dar-se a morte. Mas se a inocentíssima Mãe de Deus for reservada à perfeição dos dons celestes, a todos que tivessem permanecido inocentes e filhos de Deus, teria sido possível gerar sem dor e morrer sem afã. Por justiça de terem sabido unir-se e conceber-se em luxúria. A sublime desforra de Deus sobre a vingança de Satanás foi a de elevar a perfeição da criatura dileta a uma superperfeição, capaz de anular ao menos nela toda a lembrança de humanidade que fosse suscetível ao veneno de Satanás. E para a qual, não de um casto abraço de homem, mas de um divino coamplexo que empalidesse o espírito no êxtase de fogo lhe teria vindo o Filho, a Virgindade de Maria. Vem, medita nesta virgindade profunda, que produz em quem a contempla vertigens de abismo. O que é a pobre virgindade forçada da mulher, que por nenhum homem foi desposada, é menos do que nada. O que é a virgindade daquela que quer ser virgem para ser de Deus, mas sabe sê-lo só no corpo e não no espírito, no qual deixa entrar muitos pensamentos estranhos, acaricia e aceita as carícias de pensamentos humanos? Isto já começa a ser uma máscara de virgindade, mas muito pouco ainda. O que é a virgindade de uma enclausurada que vive só para Deus é muito, mas mesmo assim ainda não é uma virgindade perfeita se comparada com a virgindade da minha mãe. Sempre existiu um enlace, até mesmo no mais santo, o enlace da origem entre o espírito e a culpa. Só o batismo o desfaz, mas é como uma mulher separada do marido pela morte, não restitui mais em si a virgindade total, como a virgindade dos nossos primeiros antes do pecado. Uma cicatriz permanece e dói ao ser lembrada e está sempre pronta para reabrir-se em ferida, como certas doenças que periodicamente voltam com seus vírus ainda mais ativos. Na virgem não fica esse sinal de um enlace dissolvido com a culpa. Sua alma apresenta-se bonita e intacta, como quando estava na mente do Pai, e reúne em si todas as graças. É a virgem, a única, a perfeita, a completa, foi assim pensada, gerada, querida, coroada. É eternamente a virgem, o abismo da intocabilidade, da pureza, da graça que se perde no abismo do qual brotou em Deus, intangibilidade, pureza e graça perfeitíssima. Aí está a desforra do Deus triniuno contra suas criaturas profanadas. Ele ergue essa estrela de perfeição contra a curiosidade doentia. Esta te se esquiva. Recompensada a ímpem poder amar somente a Deus contra a ciência do mal. Esta sublime ignorante, nela, que é o mal, é a sublime ignorante. Nela não existe somente a ignorância do que é um amor aviltado, mas há somente a ignorância do amor que Deus havia dado aos esposos. E ainda mais, nela há ignorância das concupiscências, herança do pecado. Nela há somente a sabedoria gélida, mas incandescente do amor divino. Fogo que protege de gelo a carne, para que se torne espelho transparente no altar onde Deus dispôs a uma virgem e não se avilta. Troca sua perfeição, porque sua perfeição abraça aquela que, como convém a uma esposa, só em um ponto é inferior ao esposo. Sendo-lhe sujeita por ser mulher, mas é sem mancha como ele. Então aqui é complicado, às vezes vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, né, lendo esse texto. Mas essa virgindade de Maria que ele está falando, no nosso caso, é a virgindade do nosso espírito. A virgindade da nossa mente. Então, assim, o que Jesus está querendo que a gente faça? Que a gente limpe a nossa mente de tudo que a gente aprendeu até hoje. Do jeito como a gente vive, viveu até hoje. Que a gente purifica a nossa mente. Quando a gente começa a viver na divina vontade, a gente, como eu disse, a gente pega e esvazia a nossa mente de tudo o que a gente aprendeu. Coloca num sótão. Tudo o que você aprendeu, até coisas muito boas. Deixa lá no sótão. Se precisar consultar alguma coisa, Jesus vai pegar. Pede, pega lá o Catecismo da Igreja Católica que você vai buscar. Pega lá a Bíblia lá, você vai buscar. Deixa guardado no sótão. E começa a mergulhar na virgindade. Na virgindade. A virgindade do espírito. O que que é uma alma que não é virgem espiritualmente? Espiritualmente. É uma alma que tem muitos pensamentos, que tem muitas opiniões. Que já experimentou muito conhecimento intelectualmente, racionalista e não abre mão dos seus conhecimentos já adquiridos na terra. De experiências que já teve na terra. Jesus precisa que vocês vaziem sua mente. E formam nada. Total. Uma terra informe e vazia. A partir de hoje. Para que o Livro do Céu possa ser a semente que vai ser plantada numa terra totalmente virgem. Totalmente virgem. E essa pureza vai acontecer. A pureza do seu espírito. A pureza da sua mente. A pureza do seu coração. É isso que Jesus precisa para que alguém viva na divina vontade. Isso é a forma de trocar os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Você não mais ter nenhum pensamento seu. Você coloca tudo no sótão. Por mais bonito que seja. Por mais lindo que seja. Só vai guardar para você o vazio. O vazio e um desejo profundo de encher-se de Deus. O vazio e um desejo profundo. Apenas um desejo. Uma vontade profunda de viver plenamente para Deus. Para voltar a ordem primordial para o qual você foi criado por Deus. Deus precisa dessa virgindade total. Que você pode fazer. Isso é possível. Espiritualmente e mentalmente você consegue. Se você quiser. Dizer não para tudo o que você pensa. E começar a dizer sim somente para o que Deus pensa. Manter um vazio constantemente. Até você conseguir lembrar daquilo que você está ouvindo de Jesus. No primeiro momento. A regra mais simples para você viver isso. É meditar. Meditar e ouvir as meditações do Livro do Céu. Ou você meditar sozinho. Pegar o Livro do Céu e conversar com Jesus sobre o Livro do Céu. E ler e tentar entender. A escola vai te ajudar. A escola da Divina Vontade vai te ajudar a entender o que está escrito no Livro do Céu. Mas não preste atenção nas experiências da pessoa. Da Aline que está falando. Não preste atenção nessa experiência dela. Se você não souber usar essa experiência dela. Para você ver dentro do contexto de uma oportunidade. Para no futuro você perceber coisas. Se você não conseguir. Não preste atenção nisso. Preste atenção somente no elemento do ensino que está sendo passado. Da forma como foi entendida a palavra de Deus por ela. Essa é a intenção das aulas na Divina Vontade. Porque se você começar a ficar trazendo elementos para a sua vida. Unindo aos seus pensamentos não vai adiantar. Unindo àquilo que você já conhece não vai adiantar. Então você só vai estar enchendo linguiça. E daí não vai adiantar nada. O contexto do estudo na Divina Vontade é o vazio. É você observar. E você guardar esses pensamentos de Deus. É como se você tivesse colocado tudo o que você conhece no sótão. E pegado um caderno em branco. E começado a escrever. E deixar só registrado ali. Registrado dentro do seu coração. Essas verdades novas que você está aprendendo. E ruminar sobre essas verdades. Tentando entender somente elas. Na forma como elas estão. Na forma como elas estão. E começar a assistir a sua vida em silêncio. Assistir a sua vida em silêncio. Sem julgar nada. O que é certo e o que é errado. Sem observar nada. Não ficar julgando mais o que é certo e o que é errado. Eu sei que é difícil meu irmão. Eu sei. Ouça esse vídeo milhares de vezes. Até você conseguir entender. Pergunte para mim o que você tiver com dúvida. Do que eu falei. Mas é muito importante esse vídeo. Jesus me encomendou para fazer para você. É muito importante esse vídeo. Eu posso não ter feito ele do jeito perfeito como Jesus queria. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Então eu quero de todo o coração te ajudar. Né. Então peça ajuda. Porque as pessoas que me pediram ajuda. Que foram humildes. Conseguiram. Então seja humilde. Seja humilde. Peça ajuda. Né. Nós estamos aqui para ajudar. Para poder te ajudar. Eu vou conseguir te ajudar. Eu creio. Porque eu estou em Cristo Jesus. É Jesus quem vai te ajudar através de mim. Então quem tiver dificuldade. Me procura. Meu número é 12-988-930463. Estou à sua disposição. Não perca a oportunidade. Essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Se dá mais uma oportunidade. Se você não está conseguindo ver frutos. Né. Na sua vida. É porque ainda você não conseguiu ainda. Né. Essa virgindade dos pensamentos. Que Deus está precisando. Essa pureza que Ele precisa de você. Né. Então a gente quer produzir isso. Vamos produzir essa pureza. Todos nós podemos. Todos nós. Isso é fácil. A vontade. Ela é algo. Que é possível ser limpa. Né. O nosso coração. É um lugar que é possível ser purificado. Entendeu. É possível. Se a gente quiser. Então. Nós somos uma alma. E nós podemos limpá-la. Podemos fazer uma faxina nela. É um local limpável. Fácil de limpar. Se você quiser limpar. Esse que é o detalhe. O problema é querer. Abrir mão daquilo que você já conhece. Às vezes dói para você. Né. Você tem medo de perder aquilo que você já conhece. Aquilo que você já estava acostumado. A. Né. A. A conhecer. E realmente. Às vezes isso é o problema. Né. Você está tão apegado. Tão apegado. A aquilo que você já aprendeu. Daquilo que você já entendeu. Que foi tão custoso para você. Mas infelizmente. Precisa mudar. Não tem jeito. É o que Deus vai pedir para você. É essa. Limpeza da sua alma. Não tem outro jeito. É muito sério. É muito sério. Tem um trecho que Jesus fala aqui. O Espírito de Deus me tinha instruído sobre a dor do Pai. Diante da corrupção de Eva. Que tinha querido aviltar-se. Pois sendo criatura por graça desceu ao nível de uma criatura inferior. Havia em mim a intenção de amenizar aquela dor. Reconduzindo a minha carne a pureza angélica. Conservando-me inviolada. É Nossa Senhora falando. Conservando-me inviolada por pensamentos. Olha só Nossa Senhora. Conservando-me inviolada por pensamentos, desejos e contatos humanos. Só por ele o meu coração palpitava de amor. Só a ele eu consagrava o meu ser. Mas se não havia em mim o ardor da carne. Contudo ainda havia o sacrifício de não ser mãe. A maternidade livre de tudo. E que agora a avilta tinha sido concedida assim pelo Pai Criador. Também a Eva. Uma doce e pura maternidade sem o peso da sensualidade. Eu a experimentei. De quantas vantagens Eva se despojou quando renunciou a uma riqueza de tal porte. Essa riqueza era muito mais do que a imortalidade. E que não vos pareça um exagero dizer isso. De fato meu Jesus e com ele eu sua mãe tivemos que passar pelos langores da morte. Eu passei por ela como alguém que cansado adormece docemente. E ele por meio do atroz sofrimento de quem está morrendo porque foi condenado a isso. Portanto também para nós houve morte. Mas a fim de que ela pudesse dizer ao mundo que doçura teria sido para a mulher chamada a ser mãe se não sentisse a dor em sua carne. Ora o desejo dessa maternidade pura também estava também na virgem toda de Deus. Pois a maternidade é a glória da mulher. Se pensares então na honra em que era ser mãe para uma mulher israelita. Ainda mais podereis compreender o meu sacrifício ao consagrar-me a Deus com a privação da maternidade. Então aí a gente vai conversar com Nossa Senhora sobre essa realidade dos pensamentos. Tudo se volta ao pensamento. A maternidade também é o você querer formar outras pessoas. A gente tem um anseio de querer formar as outras pessoas na divina vontade. Isso é a maternidade que o Senhor vai conceder a nós depois através como eu disse. Ele vai fazer primeiro um processo com você. Depois que ele fizer um processo com você em que você já estiver entendendo a vida na divina vontade. Ele vai inspirar você a ajudar a formar outras consciências. Você vai ser mãe de outras consciências na divina vontade. Ele vai te dar também como deu a Maria uma maternidade diferenciada. Uma maternidade espiritual em que você vai ser instrumento de Deus, canal de Deus para formar outras almas. Então hoje eu, a Lini, depois de ter passado esse processo com Jesus sozinha, eu e ele, foi muito demorado. Hoje eu tenho essa maternidade onde eu posso ajudar outras pessoas. Então, para eu alcançar isso, precisei fazer o vazio. Formar o meu vazio de abrir meu coração só para Deus. Ficar só com Ele como ela ficou. O Espírito de Deus me tinha instruído sobre a dor do Pai diante da corrupção de Eva. Porque ela pegou e se ouviu outra voz. Ela tinha a voz de Deus dentro dela e ela não estava satisfeita. Ela foi atrás de outra pessoa. Ela ouviu a serpente e gostou do que a serpente ofereceu para ela. Então, todos nós no mundo estamos com esse pensamento da serpente. E nós temos que então esvaziar as nossas mentes de todos os pensamentos corruptos que foram colocados em nós. Infelizmente, todos nós estamos contaminados. Então, para poder entrar na vida na Divina Vontade, precisamos esvaziar. Esvaziar o nosso pensamento por causa dessa contaminação que veio através de Eva para nós. Então, a gente vai voltar à ordem sendo o vazio. Formando o vazio total, o nada total. A gente vai se esvaziar de tudo o que nós sabemos, de tudo o que nós já conhecemos da vida. Tudo o que foi nos ensinado. Para a gente poder abrir nosso coração para o Espírito Santo nos instruir. E aí, sendo essas criaturas por graça, vamos ter a intenção de amenizar a dor de Deus, reconduzindo a nossa carne à pureza angélica. Conservando-os totalmente inviolados por pensamentos, desejos e contatos humanos. Só por ele o meu coração palpitava de amor. Só ele consagrava o meu ser. Então, a gente vai fazer esse processo. Claro que a gente vai fazer esse processo estando perto do nosso esposo, estando perto dos nossos filhos, estando perto da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas próximas de nós. Isso não vai atrapalhar nada. A gente vai ser conduzido por Jesus na hora certa. Não deixe as coisas acontecerem. Mas esse momento é o momento em que você primeiro vai esvaziar-se totalmente. Não ter opinião. E não tenha vergonha de falar para as pessoas não sei. Ai, Aline, o que eu devo fazer? Não sei. Reza. Reza. Bom... Não sei. Não sei o que você... Ah, mas sempre você falou para mim o que era certo fazer? Não, nesse momento eu não sei mais. Não sei mais nada. Ah, desculpa aí. Acabou. Como assim? Desculpa, eu estou num processo... Um processo novo. Deixa eu passar pelo meu processo e depois, quem sabe, um dia eu te ajudo. Nossa, mas e agora? Eu falei, vai buscar um padre. Vai? Vai procurar um sacerdote? Vai? Vai procurar um sacerdote? Eu não tenho obrigação... Né? Você não tem obrigação de me ouvir, né? Não seja grosseiro, claro. Não vai ser grosseiro com ninguém. Ó, irmã. Procura um sacerdote. Tá? Até segunda ordem eu não tenho mais orientação nenhuma para dar para ninguém. Eu não posso orientar ninguém, né? Eu não confio mais nas minhas orientações. Enquanto eu não fizer um processo com Jesus que eu preciso fazer. Ponto. Não tenha vergonha de dizer para as pessoas, não sei mais nada. Fala assim, no começo. Enquanto você não tem certeza mais de nada, né? Enquanto você não está ouvindo Jesus, você fala assim, eu não sei mais nada, irmã. Não sei mais nada. Não sei mais o que é a vontade de Deus na minha vida. Não sei mais nada. Eu quero aprender. Então, eu vou começar agora do zero. Vou começar do zero. Então, seja honesto com as pessoas. Se você não quiser abrir o jogo para as pessoas falando o que está acontecendo, fala para as pessoas. Ai, desculpa. Eu estou passando por um momento muito difícil. Desculpa. Ai, mas o que é que está acontecendo? Não, não, não. É uma coisa muito pessoal minha. Desculpa. Me respeita, por favor, nesse momento. Eu não quero me envolver em problemas das pessoas. Mas você sempre me ajudou. Eu preciso de você. E que eu sou o que? Não, meu irmão. Não, irmão. Nossa, quer ajuda? Tó, contada a Aline. Fala com a Aline. Aline Lau. Manda para mim que eu ajudo a pessoa. No seu lugar. Você não vai perder a amizade dela. Fique em paz. Não vai perder a amizade dessas pessoas que você estava acostumado a acompanhar. Não vai. Garanto para você. Morre para si mesmo. Morre. Morre para si mesmo. Faz esse processo. Jesus está te pedindo. Faça isso. Né? Ou manda para um sacerdote. Vai lá falar com o padre. Vai. Manda, ó. Manda o contato do padre para a pessoa. Se o padre não atender ela, ó. Se o padre não te atender, pode falar com a Aline que a Aline te ajuda. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa boa. Pode falar com ela. Eu vou. Eu vou. Eu juro para você. Eu não vou prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pedir para a pessoa fazer a mesma coisa que você está fazendo. Né? É isso que eu falo para todo mundo. Né? Viver a verdade. Viver a verdade. Buscar a verdade. A humildade. Né? O pequenez. Né? Ser honesto com as pessoas. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Nossa. É muito bonito a gente ser honesto. A gente ser pequeno. É muito bonito para Deus. Ele gosta muito quando a gente fala que a gente não sabe fazer as coisas. É muito bonito para Deus. Sabia? Esse é o elemento mais precioso da divina vontade. É a gente voltar ao nada. E falar para Jesus. Eu não sei mais de nada. Eu só sei que eu quero o Senhor na minha vida. Isso é lindo para Deus. Você não tem ideia de como isso vai ser um diferencial para a sua vida. Vai mudar totalmente a sua vida. Se você entender. É muito importante. É muito importante mesmo. É muito sério a gente poder ficar atento. Né? A essa realidade. Vamos ver aqui. Jesus pergunta. Por que, Judas, que não me dizes o seu pensamento? Que pensamento? Que pensamento? Eu não tenho um pensamento especial neste momento. Pergunta e eu te faço até demais. E certamente não te podes queixar do meu mutismo. Realmente, fazes muitas perguntas e me dás muitas informações sobre a cidade e seus habitantes, mas não me abres a tua alma. Que importância queres que tenham para mim informações sobre o seu patrimônio e a estrutura desta ou daquela coisa? Eu não sou um mandrião que tenha vindo aqui por passatempo. Tu sabes por que é que eu vim? E bem podes compreender que me importa, antes de tudo, ser o mestre dos meus discípulos. Por isso quero da parte dele sinceridade e confiança. Teu pai te amava, Judas? Aí Judas responde. Sim, me amava muito. Eu era o seu orgulho. Quando eu voltava da escola e também mais tarde, quando eu voltava de Jerusalém para Querióte, ele queria que eu lhe contasse tudo. Interessava-se por tudo o que eu fazia. E se eram coisas boas, se alegrava. E se eram coisas menos boas, me animava. Me animava. Se agora fez como sabes, todos erram. Eu tinha cometido algum erro e recebido alguma repreensão. Ele me fazia ver toda a justiça da repreensão recebida. E quanto eu havia errado. Mas o fazia tão docemente, parecia um irmão maior. E terminava sempre assim. Isto eu te digo porque quero que o meu Judas seja um justo. Quero ser abençoado através do meu filho, meu pai. Jesus ficou o tempo todo olhando atentamente o seu discípulo. Sinceramente emocionado com a invocação da memória do seu pai. Ele disse. Aí está, Judas. Fica certo de tudo o que te digo. Nenhuma obra fará mais feliz o teu pai do que a de seres o meu fiel discípulo. O espírito do teu pai exultará lá onde está esperando a luz. Porque se assim ele te educou, justo deve ter sido ele. Vendo-te meu discípulo, mas para os seres deve dizer-te a ti mesmo. Reencontrei o meu pai que eu tinha perdido. Um pai que parecia um irmão mais velho. Eu o encontrei no meu Jesus. E a ele, como ao meu pai amado, que eu ainda choro, direi tudo. Para ter dele guia, bênção ou mansa repreensão. Queira o eterno e tu, sobretudo, queiras agir de tal modo que Jesus só possa te dizer, és bom, eu te abençoo. Aí ele diz. Sim, Jesus. Sim, se tu me amares muito, eu saberei tornar-me bom, como tu queres e como meu pai queria. E minha mãe não terá mais aquele espinho no coração. Ela dizia sempre. Estás agora sem guia, meu filho, e ainda tens tanta necessidade. Quando ela souber que tenho a ti. Sim, Judas, eu te amarei, como nenhum outro homem poderia. Eu te amarei muito, te amo muito, não me decepciones. Não, mestre, não. Eu era cheio de contrastes, invejas, ciúmes, manias, de querer ser o primeiro, a sensualidade. Tudo se chocava em mim contra os sentimentos bons. Queres ver? Agora há pouco, tu me causaste uma dor. Ou seja, tu não. O que causou foi a minha natureza má. Eu pensava que era o teu primeiro discípulo. E tu me dissestes que já tens um outro. Tu mesmo viste? Jesus disse. Não te lembras de que no templo, pela Páscoa, eu estava com muitos galileus? Eu pensava que fossem somente amigos. Eu pensava que eu fosse o primeiro escolhido para tal condição e, por isso, predileto. Não há distinções no meu coração, Jesus disse, entre os últimos e os primeiros. Se o primeiro cometesse falta e o último fosse um santo, aí então, aos olhos de Deus, é que se faria uma distinção. Mas eu amarei da mesma forma, com o amor feliz ao santo e com o amor sofredor ao pecador. Mas eis João que chega com Simão. João, o meu primeiro. Simão, aquele do qual te falei dois dias atrás. Simão e João, tu já os vistes. Um era doente. Aí é o Simão Zelotes, esse. Ah, o leproso, eu me lembro. Já é teu discípulo? Desde o dia seguinte. E comigo, por que tanta espera, Judas? É verdade, perdão. Então, vocês veem como que Judas, desde o início, já pensa, né? Desde o início, Judas, ele tem uma intenção, ele tem uma expectativa. Lembra da aula de ontem que eu fiz? Que é a de hoje, né? Do Mística Sinal de Deus. Você ter uma expectativa sobre Deus e querer Deus a sua imagem e semelhança. Então, ele quer mudar Jesus e não ser mudado por Jesus. E Jesus falou, né? Que deu todas as orientações para que ele pudesse se esvaziar de tudo. E ele mesmo disse, eu tenho muita inveja, manias. Ele mesmo disse, eu tenho muita inveja, eu tenho uma natureza má. E tudo isso é verdade. Nós temos uma natureza má. Então, por isso, nós temos que esvaziar essa natureza. Temos que esvaziar totalmente a nossa natureza humana. Dizer não a ela de todas as formas. E viver só para a natureza de Cristo. Só para o divino que Deus tem preparado para nós nesses escritos e nas nossas inspirações que ele vai trazer para nós. Ele vai falar para você o que você tem que fazer, como ele faz. O Espírito Santo nunca vai falhar com você. Mas o primeiro processo é o esvaziamento dos seus pensamentos. Ah, então eu tenho que começar tudo de novo, a Escola da Divina Vontade. Eu tenho que começar a ler o volume 1 de novo. Não, não tem nada a ver. Isso já está tudo na sua cabeça. Esse conteúdo todo já está no seu cérebro. Já está no fundo da sua alma. A única coisa, o processo que de repente você não fez foi o esvaziar-se hoje. E essas coisas estão tudo guardadas. Não vão se perder. Continua de onde você está. Mas o processo que você não fez até agora, começa a fazer hoje. Amém? Estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor. Na misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo também. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fit, fit, fit. Se deu um problema, não serve vocês aí. Se alguém ficou com dúvida, eu estou à disposição. Pergunta 1 vez se eu preciso. Chora comigo até quando precisar, que a gente vai conseguir. Tá bom? Não desista de você. Tá bom? Deus abençoe.